Você está gritando assim? Mataram ele! Mataram! Quem? Chewie! Chewie! Quem? Não sei! A gente estava conversando, de repente ouvi um tiro. Chewie caiu assim na minha frente. Mas onde está? Está lá fora, morto! Está perto das Palmeiras. Temos que avisar ao Sérgio ou ao Renato. Eu aviso. É estranho que não tenha visto quem atirou o Marimar. Olhei para tudo quanto é lado, não vi ninguém. Olhei! Coitadinho! Ao invés de chorar por ele, devia chorar por você e por seu marido. Mas por que diz isso? Porque você estava sozinha com aquele rapaz. E sabe Deus... Quer dizer o quê? Me solta! Eu quero dizer que sabe Deus se seu marido não viu vocês fazendo alguma coisa que não devia e atirou no Chuy? Você acha... Sérgio? Não. Não diz isso. Você é má! 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 Calma! Calma! Eu vou acabar com ela! Calma! , solta! Eu vou acabar com ela! Quieta! Márimara...